Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi gente, o homem do oi gente, Eli Correia, o homem da saudade. Sim, este é o canal da saudade. Então eu vou pedir para você se inscrever. A sua inscrição é muito importante para cada dia mais o nosso canal se fortalecer. E peço então que vocês também deem aquele like, façam aquele joinha e acionem o sininho. E mandem a sua carta. Todos nós temos uma história. Então mande a sua carta de saudade que eu quero narrá-la aqui no canal YouTube. Você pode mandar para cartasaudadeelicorreia.com E eu espero a sua carta e a sua carta estará participando de uma promoção valendo um smartphone. E no canal YouTube Eli Correia Oficial Ligação Anônima O Telefonema da Morte É o Gomes? Sim, quem é? Olha, eu sou seu amigo, mas não vou dizer o meu nome não. Como assim? O que está acontecendo? É, é, você me conhece, mas eu não vou falar meu nome não. Mas o que você quer comigo? Vamos cara, desembucha pô, o que você quer? É o seguinte, eu estou ligando para te alertar. Sabe, a tua mulher está te botando chifre. Está te colocando um chifre mesmo. Que chifre, rapaz? Você está ficando louco? Não, não estou não. Não estou não. Não estou ficando louco não. A Rosali está te chifrando. E te chifrando com o teu melhor amigo. Ela está te colocando chifre com o Davi. O quê? Mas ô cara, vem cá. Que negócio é esse? Quem é você, seu... Você quer saber de uma coisa? Você quer saber de uma coisa? Quer? Vai agora lá no posto, onde vocês abastecem a perua. A Rosali e o Davi estão lá, no maior melado, dentro da perua. Os dois estão aos abraços e beijos. Parece dois pombinhos, seu chifrudo. Mamá, ô cara, que negócio é esse? Hein, que negócio é esse? Você está me perturbando aí, hein? Que negócio é esse? Eu não vou falar mais nada. Eu já falei o que tinha que falar e está acabado. Agora, agora o negócio é com você e com o chifre. O sujeito desligou o telefone. E deixou Valmir atônito. Valmir, motorista de transporte escolar. Aliás, ele e a esposa Rosali também têm uma perua. Mas, aquele sujeito que fez a denúncia ligou para a casa do Valmir e da Rosali na tarde daquela segunda-feira. E disse que a Rosali estava traindo o Valmir. Que estava colocando o chifre nele. E com o melhor amigo dele, o Davi. Outro pirueiro, que também fazia o transporte de escolares. Mas, totalmente transtornado com aquele maldito telefone. Valmir passou a mão no revólver 38. Entrou na sua perua escolar e foi até o posto onde eles abastecem. E aí, chegando no posto, onde ele e a mulher, onde ele e Rosali, e também o próprio Davi, o colega, o amigo, abasteciam. Valmir encontrou a perua da mulher. Mas, não viu Rosali. E aí, perguntou para os frentistas, que eram os seus conhecidos. Vocês não viram aí a Rosali? Bem, a Rosali saiu com, é, sabe, a gente viu ela saindo com o Davi. Ela saiu com o Davi na perua dele. Saiu com o Davi? E onde eles foram? Vocês têm ideia? Vocês podem me dizer? Ah, nós não sabemos não. A gente viu os dois saindo, só isso, na perua dele, do Davi. Mas, mas não é possível. Não é possível. E me empresta aí um celular, me empresta aí um telefone. Eu estou, eu esqueci o meu. Eu vou ligar para o celular dela. Eu vou ligar para o celular dela. É, está aqui, olha. Pode ligar, pode ligar. Nervoso, tremendo, Valmir liga para o celular da esposa, de Rosali. Rosali, onde você está? Cadê você? Eu? Bem, o que é? O que está acontecendo? Onde você está, mulher? Onde você está? Quero saber onde você está, Rosali. Eu, 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 eu estou trabalhando. Como você está trabalhando? Como você está trabalhando se a perua está aqui no posto? No, no posto? O, você, o, você está aí no posto? O, você não está aí em casa? Oh, mulher, vem aqui no posto. Vem já aqui no posto. Vem já. Por acaso você está com o Davi? Estou. E qual é o problema, Valmir? Mas o que é que você está fazendo com o Davi? Ué? Ele, ele é amigo da gente? Ele é nosso amigo? Vem pra cá. Rosali, vem pra cá. Vem pra cá. Você e ele. Vem pra cá. Estou esperando aqui no posto. Os empregados daquele posto de gasolina perceberam logo que alguma coisa grave poderia acontecer. E não demorou muito. E a perua do Davi entrou no posto. E do lado dele, Rosali. Valmir, transtornado, transfigurado, foi chegando perto da perua aos gritos. Desgraçado. Desgraçado. Eu pensava que você era meu amigo, seu maldito desgraçado. Ô, 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 Valmir. Pera aí, pera aí. Você ficou maluco? O que que é isso? Deixa eu te explicar. Deixa a gente te explicar, pô. Explicar o quê? Explicar o quê? Não tem que explicar nada. Vocês dois estão me traindo. Vocês dois estão me traindo. Ordinária. Isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim, não. Nem com você, sua vagabunda. E nem com você, viu, Davi? Pera aí. Pera aí. Fica calmo. Vamos conversar. Não tem mais conversa. Agora não tem mais conversa. Eu vou te matar, seu traidor desgraçado. E foi nesse momento que Valmir puxou o revólver e descarregou todas as balas da arma em Davi. Atônita. Rosalie assistiu toda a cena e os frentistas do posto trataram de correr. Crime consumado. Totalmente tomado pelo ciúme. Ciúme doentio. Ciúme obsessivo. Valmir, motorista de peru escolar. Matou o amigo, amigo íntimo, o Davi. Rosalie, também motorista de peru escolar, na mesma cidade da Grande São Paulo. Rosalie não foi atingida por nenhum tiro, desferido pela fúria do marido. Policiais do batalhão da PM foram chamados ao local. Com Davi não havia mais nada a ser feito. Ele já estava morto. Rosalie, a mulher de Valmir, em estado de choque. Aliás, todos os que assistiram àquela cena ficaram em estado de choque. Os policiais começaram a patrulhar e encontraram Valmir, na praça Veteranos de Guerra. Tudo por causa de um telefonema. A polícia militar entregou o caso à polícia civil. Os investigadores começaram a trabalhar para tentar localizar o autor do telefonema. E constataram que a ligação havia sido feita de um antigo orelhão existente dentro do próprio posto de gasolina. Mas todos os frentistas negaram a autoria da ligação. E também não se sabe se Rosalie estava mesmo traindo o marido. Tudo leva a crer que sim. Mas não houve nenhum flagrante. O que aconteceu, de fato, foi uma ligação telefônica feita por alguém que se identificou como sendo conhecido de Valmir e que estava vendo a mulher dele aos abraços e beijos com o amigo deles, o Davi. Inclusive usou o termo, estão no maior melado. E eles estariam dentro da perua estacionada no posto. Mas os frentistas do posto disseram que não viram nada disso. Disseram que não viram nada de abraços e beijos e de maior melado. A única coisa que eles viram foi o fato de Rosalie e Davi terem saído na perua dele, enquanto a perua dela ficou estacionada ali no posto. E foi isso o que aconteceu. Resultado, Davi morreu crivado de balas. Valmir foi localizado e preso em flagrante. Rosalie passou a atravessar uma violenta crise depressiva. Agora, se houve ou não a traição, é um problema que só as investigações poderão apurar e revelar. Sem dúvida alguma, Valmir vai precisar de uma boa defesa. E claro que esse advogado de defesa vai usar como principal motivo para o crime a questão da traição. A questão do adultério. Uma ligação, um telefonema e desencadeou toda essa tragédia. É o Gomes? Sim, quem é? Olha, eu sou seu amigo, mas eu não vou dizer o meu nome não. Como assim? O que está acontecendo? É, você me conhece, mas eu não vou falar meu nome não. Mas o que você quer comigo? Vamos, cara, desembucha! É o seguinte, eu estou ligando para te alertar que tua mulher está te pondo chifre. Que chifre, rapaz? Você está ficando louco? Quem é você? Não estou, não. Não estou ficando louco, não. A Rosalie está te pondo chifre com o seu melhor amigo. Ela está te pondo chifre com o Davi. O que? Ô cara, vem cá. Que negócio é esse? Quem é você? Você quer saber de uma coisa? Você quer saber de uma coisa? Vai agora lá no posto, onde vocês abastecem a perua. A Rosalie e o Davi estão lá no maior melado, dentro da perua. Os dois estão aos abraços e beijos. Parecem dois pombinhos. Ô cara! Que negócio é esse que você está falando? Que negócio é esse? Eu não vou falar mais nada. Já falei o que tinha que falar. E está acabado. Agora, o negócio é com você e o chifre. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. A ligação da morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial É isso aí? Sei o que você está fazendo!